Eduardo Elias Ribeiro Silva, Arcos Em oitavo lugar, Sérgio Pereira Júnior, Lagoa da Prata Em sétimo lugar, Marcos Vinícius Fernandes, Campo Belo Em sexto lugar, Carlos Henrique Novaes, Divinópolis Em quinto lugar, Hugo Leonardo, Lagoa da Prata Em quarto lugar, Túlio Santos Mendonça, Itapecerica Em terceiro lugar, Ailton César Rodrigues Lima Arcos Em segundo lugar, Vitor Rodrigues da Silva Arcos Em primeiro lugar, Max William da Silva Paixão Arcos Celti Começou? Um, dois, três Só de Arcos, a gente vai parar todo mundo com o carrão Tá parando o restaurante, o pessoal de Arcos hoje Só vai pagar os brindes Terceiro lugar, Ailton César Rodrigues Lima Arcos Pode abaixar o troféu Pode abaixar o troféu E em primeiro lugar, Max William da Silva Paixão Arcos Não, não vai bater para onde você não, Max Não vai pagar três Sai da frente, Ibará Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão aí Levanta a mão Levanta a mão